O que é isso? Vamos lá, né? Estamos chamando... Aí, ó... Põe a mão e chuta! Aí, isso aí que você joga, ó! Aí, ó... Calma, calma! Calma, calma! É, ó... É, ó... É, ó... É, ó, ó... earl Essa! É, ó... Vou lá... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Aham! 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 Melhor! Ohход! Melhor! 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 Let's go! Melhor! Vote yourself or Abd tudo! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.